Dá o procedimento ao cargo preliminar, ou alecárnio, chamamos a categoria Pedro Levinha, até 60 kg, chamamos a preta Leonardo Pereira. Ei, Bahia! Ei, Bahia! Meganeito! Leonardo Pereira, 59 kg e 800 kg. O adversário do Leonardo será o atalho de 10 estrelas. O atalho de 10 estrelas, 59 kg e 600 gramas. Ok. Tá bom, Lota, Bahia! Tá bom.